Muito bem, boa tarde a todos, muito obrigada por estar, pela oportunidade de estar participando dessa mesa e estar participando desse evento organizado por vocês, estudos mitopoéticos, estou gostando muito das apresentações, muito obrigada pela oportunidade. Então, vou falar um pouquinho de Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, o duende monstruoso dos irmãos Grimm e sua releitura na série Once Upon a Time. Aí a gente já vê as duas imagens da série e do conto tradicional dos irmãos Grimm. Vamos lá. Rumpelstiltskin, o duende. Rumpelstiltskin é conhecido, é um conhecido personagem de contos advindos da tradição europeia, cuja existência remonta ao século XVI. Cruel, embusteiro, o duende protagoniza narrativas marcadas pelo medo, pelo engano, pelo horror, ao conceder favores em troca do recebimento de crianças recém-nascidas. O diabrete, Rumpelstiltskin, faz acordos com pessoas desesperadas, concedendo-lhes a realização de desejos possíveis, tão somente através da magia. A narrativa do duende perverso apresenta variações de acordo com a cultura onde se encontra. Então, nós temos variantes desse mesmo personagem na Escócia, na Inglaterra, na Islândia, sempre recebendo nomes e nomes difíceis de serem pronunciados. Então, tem em árabe, aquele que fala demais, na Rússia, na América do Sul, o Ruedoquerito, né, aquele que é bem quietinho, na Hungria, na Sérvia, na Croácia e muitos outros países. Inclusive, existe uma variante específica também em Portugal, que é o estrago. Muito bem. O duende Rumpelstiltskin, na versão escocesa, por exemplo, o personagem ganha afeições femininas, como vocês podem ver aqui na capa desse livro, que é o Wupiti Stui. É uma velha que rapta essas crianças, né, concedendo o favor solicitado por seus pais, especialmente pela mulher. No entanto, a maioria das narrativas mantém a proposta de que a vítima precisa adivinhar um nome complicado do vilão para poder se livrar desse acordo, especialmente de se livrar de ter que entregar o próprio filho para, em agradecimento, né, pelo contrato feito e pela ajuda auspiciada por Rumpelstiltskin, ou seu equivalente. O duende Rumpelstiltskin, a versão mais conhecida da narrativa de Rumpel, foi escrita pelos irmãos Grimm e publicada na edição de 1812, de Contos Infantis e do Lar, e revisada na edição de 1857. Vale lembrar que o personagem já fazia parte da tradição europeia, como eu já disse, tendo sido publicado pela primeira vez pelo escritor e estudioso alemão Johann Fischhardt, 1546-1590, em pseudo-histórias gloriosas e egrégias, que foi publicado em 1575, e que consiste numa versão estendida do clássico Gargântua, de François Rabelais, de 1534. Portanto, não é um personagem somente da tradição moral, ele já estava fixado na literatura. A origem. O nome Rumpelstiltskin deriva de uma antiga brincadeira de criança, conhecida como Rumpelstiltsorder der Popper, relatada por Fischhardt, nessa publicação de 1575. Em algumas partes da Alemanha, Rumpel significa fazer barulho, e Stilzer se referia a alguém que mancava. O termo arcaico alemão, Stultz, também significa coxo, manco. Assim, Rumpelstiltskin foi concebido como um goblin barulhento e manco. As crianças se revezavam para assumir o papel de goblin saqueador, chamado Pop Heart, que faz barulho batendo em potes, batendo em tábuas. O significado também é semelhante a Rumpelgeist, que é o fantasma de chocalho, ou Poltergeist, um espírito travesso que faz barulho e move objetos domésticos. É interessante a gente ler essa parte aqui, justamente porque faz uma menção, faz uma ligação que a gente pode pensar com o Sassi Pererê, certo? Claro, com as ressalvas necessárias, com as nossas tradições, e toda a questão cultural que está envolvida na criação do personagem, ou na concepção cultural da personagem Sassi. Muito bem. Agora o duende Rumpelstiltskin dos Grimm. Rumpelstiltskin atua como um intermediador mágico que transforma palha em ouro, permitindo que a filha de um moleiro se case com o príncipe. No entanto, o trato com a jovem foi que, se ela se casasse com o príncipe, o primeiro filho do casal, seria doado a Rumpelstiltskin, seria dado a ele. É claro que a princesa que vai se tornar rainha, é óbvio que ela não vai querer dar ao seu filho. Portanto, logo depois de se tornar rainha, a jovem teve o seu primeiro filho, e Rumpel volta para cobrar a dívida. Para evitar o cumprimento do acordo, a rainha negociou novamente. Se ela descobrisse o nome do duende em três dias, o bebê permaneceria com ela. Por fim, a rainha descobre o nome de Rumpelstiltskin. Claro, ela usou uma série de ardias para fazer isso. O duende, irado, pulava tanto que afundou o chão, provocando o riso de todos. E é assim que termina a narrativa dos irmãos Queen. Vamos pensar agora em Rumpelstiltskin, em Once Upon a Time. No one comes to see me without a deal in mine. Então, logo no começo, a gente já vê que a personagem Rumpelstiltskin, em Once Upon a Time, também tem aquela coisa do acordo. Porém, ele é um personagem muito mais sombrio, porque em Once Upon a Time, ele faz um pacto com o demônio. Então, tem toda uma outra tradição ali envolvida também na criação dessa personagem. Observem também a grafia. Rumpelstiltskin já não se escreve em Once Upon a Time, primeiro com E e depois L. É ao contrário. Então, é Rumpel, não Rumpel. Certo? Em Once Upon a Time, Rumpelstiltskin é, ao mesmo tempo, um personagem sombrio que realiza um pacto com o mal, tendo a ingênua intenção de fazer o bem. Isso lhe atribui um caráter ambíguo. Antes do pacto, Rumpelstiltskin é bondoso, triste e covarde. Ama sua esposa e o filho a quem dedica sua vida. Mas após o pacto, Rumpelstiltskin torna-se cruel, alegre, destemido. No entanto, a chama do amor não desaparece, pois continua amando o filho e ainda apaixona-se por Bela. E aí nós temos também uma intertextualidade com a história de A Bela e a Fera. Como a Disney não tem ou não tinha uma imagem consagrada de Rumpelstiltskin, até então nós conhecíamos o personagem no cinema, basicamente no cinema, houve alguns filmes mudos, mas nós não tínhamos uma personagem, uma imagem Disney para esta figura dos contos. Então, Once Upon a Time foi uma oportunidade de criar tal figura, fragmentada em três personagens. Rumpelstiltskin, sem poderes mágicos, Rumpel com poderes mágicos e seu alter ego em Storybrooke, que é o Mr. Gold, como esclarece o ator Robert Carlyle. Rumpel tem 300 anos, e por isso ele tem sotaques e modos diferentes de uso da voz, assimilados das pessoas com as quais ele se relaciona ao longo desse tempo. Assim como o seu aspecto também varia. Então, uma das frases marcantes de Rumpelstiltskin na série é essa, All magic comes with a prize. Então, toda magia tem o preço. Então, logo remete à ideia do pato, que nós temos também com os contos tradicionais. Rumpelstiltskin, de Once Upon a Time, é uma construção que diverge daquela narrada, daquela mostrada pelos irmãos Gwynn. Embora sua figura remonte aos personagens populares provenientes da tradição moral, ela assume um caráter arquetípico do trickster, isto é, relaciona-se com a magia, mas ao mesmo tempo congrega aspectos opostos. Ele é heróico e destruidor, ingênuo, perspicaz, trata-se de uma figura transgressora, recorrente em mitologias, folclores e na literatura. Então, o trickster remonta a esse anti-herói, a esse anti-herói que podemos ver aqui. Então, o comportamento de Rumpel é, às vezes, infantil, outras vezes excessivamente agitado, visto que gosta de burlar-se e pregar peças nas pessoas. Por outro lado, fisicamente, ele não representa a baixa estatura como o duende dos contos. Seus trajes são escuros, seus olhos saltados e grandes pupilas, o que sugerem sua capacidade de observar, de ver além do visível. Rumpelstiltskin é elegante, com gestos sempre teatrais, exagerados, é sedutor quando lhe interessa. Rumpel é um híbrido entre a fera da bela e a fera, do crocodilo de Peter Pan e do próprio Rumpelstiltskin. São os pequenos que superam todas as probabilidades de vencer, apesar de sua aparente falta de estatura, peso ou promessa. Os tricksters, malandros, representam a liberdade de todas as restrições, surpreendem com sua capacidade de alcançar avanços criativos, mas também incorporam o que Carl Jung chamaria de o lado sombrio da natureza humana, e frequentemente se envolvem no que a maioria dos humanos considera um comportamento inaceitável, um tabu. O trickster constitui o arquétipo do pícaro divino, também associado à literatura oral, um exemplo de reverência, humor, ironia, sobre as diferenças sociais. Para Jung, o trickster tem uma natureza dual, divino e animal, aproximando-se às vezes à figura de salvador. O trickster é um ser originário cósmico, de natureza divino animal, por um lado, superior ao homem, graças à sua qualidade sobre-humana, e por outro, inferior a ele, devido à sua insensatez inconsciente. O trickster, na mitologia, na religião e também no folclore, pode assumir o papel de um deus ou de um espírito, seja homem ou seja mulher, ou ser antropomórfico, capaz de alterar as regras das normas de comportamento através de truques e embustes. O deus Locke, da mitologia nórdica, descrito como um deus da trapaça e da travessura, está ligado à magia, podendo assumir a forma que desejar. Locke possui grande senso de estratégia, valendo-se de habilidades, intrigas e mentiras para alcançar seus objetivos. Então, é a partir desses pressupostos que se cria a personagem de Rumpelstiltskin. Um dos aspectos mais criativos de Once Upon a Time é justamente interpor, entre o bem e o mal, a presença de um trickster. Na primeira temporada de Once Upon a Time, Regina, a rainha má, é o mal que atormenta todos os personagens de Storybrooke e da Floresta Encantada, enquanto Emma e Branca de Neve são as heroínas capazes de enfrentar esse mal. Rumpelstiltskin, por sua vez, atua a hora em favor de uma, hora em favor da outra, porém sempre visando seus próprios interesses. Rumpel ama Bella. King Storybrooke lhe foi tirada por Regina, fato que ele jamais perdoará. Considerações finais, a primeira temporada de Once Upon a Time propõe uma construção narrativa diferente dos textos tradicionais, com a presença de dois antagonistas, tanto a Regina, a bruxa má, responsável por todas as maldades cometidas contra os demais personagens, e Rumpelstiltskin, um trickster que perambula pelo bem, pelo mal, fazendo acordos com todos, auxiliando e burlando-se perigosamente de todas as partes, sejam elas boas ou más, tirando proveito das almas desesperadas, como é um dos títulos de um dos episódios. Em termos de ação, trata-se de uma personagem imprevisível, angustiado, apaixonado, cruel, divertido, tudo ao mesmo tempo. Rumpel, como ele é chamado na série, constitui um desafio na construção narrativa de Once Upon a Time. Todo esse trabalho, é claro, é um resumo corrido do que está aqui no livro, não sei se dá para ver, do meu livro, Once Upon a Time, da literatura para a série de TV, que foi o pós-doutorado que eu fiz com a supervisão da querida professora Maria Zilda da Cunha. E aqui fica meu contato. Agradeço de novo a oportunidade, minhas referências. Muito, muito obrigado. 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 Obrigado.